Eu quero tratar com você sobre uma das verdades mais importantes da história da redenção, uma das verdades mais eloquentes do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quero basear esta mensagem em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 20. Vamos ouvir a leitura desse texto. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina da fé cristã. É o pilar central da nossa esperança. É a verdade mais eloquente que reluz no contexto das grandes doutrinas cristãs. Se Cristo tivesse sido vencido pela morte, Ele seria um fracasso. Ele não poderia sequer salvar a si mesmo, quanto mais a nós. Mas Jesus desceu do céu, fez-se carne, habitou entre nós, andou por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. E Ele, diz a Escritura, tomou o nosso lugar, como nosso representante, nosso fiador. Levou sobre si, no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E diz a Bíblia que Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele matou a morte, Ele arrancou a guilhão da morte, e Ele ressuscitou gloriosamente, inaugurando a imortalidade. A morte de Cristo é um fato. A ressurreição de Cristo, também é um fato. Tanto a sua morte, quanto a sua ressurreição, estão ricamente documentados, profeticamente, de tal maneira que, a morte de Cristo não foi um acidente, e a ressurreição de Cristo, não foi uma surpresa. Ele não foi retido pela morte, Ele triunfou sobre ela. Ele trouxe para nós gloriosa esperança. A ressurreição de Cristo é um fato histórico e incontroverso. Ele ressuscitou e apareceu a várias testemunhas. A ressurreição de Cristo trouxe, não só uma evidência do fato, mas impactou, de tal maneira, aqueles discípulos, acovardados, a ponto de eles se tornarem verdadeiros gigantes da fé, enfrentando açoites, prisões e o martírio de cabeça erguida. Se Cristo não ressuscitou, bom, então, o engano salvou o mundo. Se Cristo não ressuscitou, bom, então, uma mentira foi a melhor coisa que aconteceu à humanidade. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele matou a morte com a sua morte ao ressurgir dentre os mortos. E Ele ressuscita dos mortos como primícias de todos os que dormem, porque Ele ressuscitou, nós também haveremos de experimentar a gloriosa ressurreição. Talvez você pergunte, mas qual a importância desta doutrina para a fé cristã? E nós respondemos, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação? Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé? Se Cristo não ressuscitou, os que morreram, pereceram? Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos prisioneiros dos nossos pecados? Se Cristo não ressuscitou, nós somos falsos testemunhos de Deus, porque estamos dizendo que Ele ressuscitou a Cristo. Se isso não aconteceu, então nós somos falsas testemunhas. Se Cristo não ressuscitou, então não temos esperança. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas de fato, Cristo ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. A sepultura aberta e vazia de Cristo é o berço da igreja. Porque Ele venceu a morte, podemos crer no amanhã. Porque Ele venceu a morte, a morte não tem mais a última palavra. Porque Ele venceu a morte, nós não temos mais medo da morte. Porque para nós agora, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nós cremos na ressurreição do corpo, porque Jesus Cristo abriu o caminho. Talvez você pergunte, mas como será esse corpo da ressurreição? O apóstolo Paulo responde isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dizendo que a gente semeia o corpo em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo corruptível, ressuscita-se corpo incorruptível e mortal. Semeia-se corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Como será esse corpo? Primeiro, um corpo incorruptível. O corpo da ressurreição será perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Ninguém vai ressuscitar com o corpo, com defeitos físicos. O corpo da ressurreição não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Nós não vamos ter lá um feto glorificado, nem um vovozinho de bengala no céu. Todos nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Pleno, perfeito. Segundo, esse corpo será um corpo poderoso. Jesus com o corpo ressuscitado, o corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta trancada e saía aqui de Jerusalém e aparecia lá na Galiléia, sem precisar percorrer o trecho. Jesus com o corpo de glória acendeu aos céus, entre nuvens. Jesus com o corpo de glória voltará de forma gloriosa, entre as nuvens. No nosso corpo de glória, nós não estaremos mais limitados às leis que nos governam agora. Nós teremos então os novos céus e a nova terra para habitarmos e reinaremos com Cristo para sempre e sempre. Um corpo poderoso, sem as limitações do cansaço e da fraqueza. O corpo da ressurreição vai ser um corpo glorioso, diz a escritura. Lá em Daniel diz que nós vamos brilhar como o sol no seu fulgor. É por isso que quando João vê o Cristo da glória lá na ilha de Patmos, ele descreve este corpo de glória, cabelos brancos com a neve, os pés como bronze polido, as mãos sustentando a igreja, a voz como de muitas águas, o rosto brilhando como o sol no seu fulgor, e João cai como morto aos seus pés. Vai ser este corpo glorioso que nós teremos, por toda a eternidade. Não vai sentir cansaço, não vai sentir fome, não vai sentir sede, não vai precisar de dormir para renovar suas forças, vai ser um corpo plenamente perfeito e glorioso. Talvez você pergunte, mas como vai ser isso? Será que nós vamos nos conhecer lá no céu? Será que nós vamos nos relacionar uns com os outros, sabendo quem é quem? É óbvio que sim, é claro que sim. Se nós aqui conhecemos em parte, lá nós conheceremos como também somos conhecidos. O céu vai ser glorificação e não retrocesso. Imagine você convivendo com alguém por toda a eternidade sem saber quem é essa pessoa. Sim, nós vamos nos conhecer. A diferença é que lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Então, se você ainda não se casou, está na hora de pensar nisso, porque lá no céu não vai ter casamento, não. Algumas pessoas dizem, ufa, até que enfim, porque o meu está difícil. Ah, que pena, não vai ter casamento. Outros dizem assim. O certo é que nós vamos ser como os anjos do céu, nem se casa, nem se dá em casamento. Segundo, lá no céu não vamos ser a família Pereira, da Silva, Oliveira, Araújo, Lopes. Não, não. Lá no céu nós vamos ser uma única família. Você não vai amar mais aquele que foi aqui na terra, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, que você vai amar Abraão, Isaac, Jacó. Vamos ser uma única família, a família remida e lavada no sangue do Cordeiro. Sem conflito, sem tensões, sem choro, sem lágrima, sem dor, sem luto, sem defeito físico, sem cansaço, sem fadiga, sem estresse. Vai ser uma vida plena, em maiúscula e superlativa, a vida que teremos no nosso corpo de glória. Talvez você pergunte ainda, mas quando isso vai acontecer? E a Bíblia diz que isso vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar em glória, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a ressurreição dos mortos. Todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Antes dos vivos serem transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, os mortos vão ressuscitar. Então, note isso. Não há nenhum prejuízo para aquele que morre em Cristo. Nenhum prejuízo. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. É preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, aquela alma que já estava glorificada no céu, vem com Jesus na sua segunda vinda. E este corpo que foi feito do pó, era pó e voltou ao pó, ressuscita imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. E se une a esta alma que já estava na glória, e então, com o corpo perfeito, agora plenamente, nós estaremos para sempre com o Senhor. Porém, os que estiverem vivos, diz a Bíblia, aqueles que creram no Senhor Jesus, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. A volta de Jesus, diz a Bíblia, vai ser visível, audível, pessoal, repentina, inesperada, inescapável e gloriosa. Paulo chega a dizer que vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos, a palavra momento no grego, é a palavra átomos, de onde vem a palavra átomo na língua portuguesa. Isso é tão rápido que é a mesma palavra, por exemplo, para você abrir e fechar os seus olhos, ou como faiscar de uma estrela, ou como dardejar da cauda de um peixe. Vai ser com esta rapidez que Jesus vem. Não há chance de se preparar naquele dia. É só você dar uma lidinha depois em Mateus 25, a parábola das dez virgens. Jesus voltou, acabou. Há chance de se preparar. A porta é fechada. E não adianta bater. Por isso a Bíblia diz que hoje é o dia de você ter um encontro com Ele. A Bíblia diz que hoje é o dia de você acertar a sua vida com Deus. De você se arrepender dos seus pecados. De você crer em Jesus. De você ser salvo pela graça. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã a porta pode estar fechada. Aquele que hoje, Jesus, quer ser o seu advogado, amanhã será inevitavelmente o seu juiz. Por isso a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A ressurreição de Cristo é a porta da nossa esperança. É o fundamento da nossa esperança. Nós não precisamos mais ter medo do amanhã. Nós não precisamos ter mais medo do futuro. Nós não precisamos ter medo da eternidade. Jesus está lá. Ele ressuscitou. E a ressurreição dEle é a garantia da nossa ressurreição. Agora mesmo, se você pôr a sua confiança em Jesus, Ele vai dar a você, imediatamente, a vida eterna. Em verdade, em verdade vos digo, disse Jesus, quem crer em mim tem a vida eterna. E você pode ter a alegria da sua salvação, você pode ter a segurança da sua salvação, se agora mesmo você crer em Jesus. Aquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim nunca morrerá eternamente. Hoje você pode fazer essa escolha e tomar a mais importante decisão da sua vida, entregando-se a Cristo e crendo nele como seu salvador pessoal, como senhor da sua vida. Eu vou orar com você. Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de partilhar esta mensagem e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presteriana do Brasil. Hoje com uma temática tão especial, Jesus ressuscitou. Essa certeza histórica traz esperança, traz alegria, traz segurança ao nosso coração. Espero que você tenha sido tão abençoado quanto eu por meio desse programa e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos aqueles que têm sido os nossos parceiros em missão e têm contribuído para que esse programa possa vir ao ar todas as semanas, trazendo as verdades do Evangelho e abençoando a vida de tantas pessoas do Brasil e mundo afora. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode fazê-lo por meio das nossas mídias sociais. Basta você procurar pela arroba IPB Oficial e você vai conhecer um pouquinho mais daquilo que nós cremos, daquilo que nós estamos fazendo. Se você quiser ter acesso a outros programas Verdade e Vida, você pode fazer isso também por meio do nosso youtube.com.br Você pode ver e rever os nossos programas, as nossas mensagens. E na semana que vem nós estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus